Oi! Bom, eu sou o Tock News do vídeo pra falar pra vocês ativarem o sininho aqui do canal Que eu ainda tô fazendo live e eu tô postando bastante vídeo aqui no canal E tem muita gente que não vê os vídeos do canal aqui as vezes Então ativa o sininho pra você receber aí todos os vídeos do canal, beleza? E a última coisa que eu ia assistir pro vídeo é me segue no Twitter, tá? Só isso, arroba soufakepdc Um beijo! Fala galera, beleza? Aqui a gente tá falando, eu sou o Fake Bom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Minecraft E é o seguinte galera, hoje eu tô aqui com uma parada um pouco diferente Porque recentemente eu fiz um vídeo aí de Fortnite no canal, inclusive Que eu testei um boost de FPS E aí eu vi uma galera pedindo lá, uma galera que acompanha o Minecraft também, acompanha o Fortnite Pra eu trazer um boost também pra Minecraft Eu achei que pouca gente tinha problema com FPS Mas mano, eu fui ver os vídeos mais vistos do canal E a galera sempre vê vídeo de textura pra FPS Ou sempre tem um vídeo ou outro que é recomendado pra mim De como ganhar FPS no Minecraft Eu espero que vocês curtam também Deixa o like aí se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, beleza? Isso daqui é um teste Mas enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu ganhei bastante FPS no Minecraft E vou tá falando aí com vocês sobre como que foi isso, beleza? Bom, antes de mais nada, velho, eu tô gravando aqui E, mano, olha meus FPS, velho Meus FPS não fica a menos de 500 FPS Eu sei que eu tô voando aqui Eu tô com as configurações médias, digamos assim Ahn, fence Aqui, deixa eu até colocar isso daqui Geralmente eu uso aqui no 13 ou no 12 E basicamente é isso, tá ligado? Ainda assim, não cai muito FPS Óbvio que se eu vier aqui pro meio do lobby vai dar uma caidinha, tá ligado? Mas... Por enquanto não deu uma queda a menos de 100 FPS aqui pra mim, tá ligado? Enfim, antes que já perguntem Meu PC não é um dos melhores PCs que tem, tá ligado? Meu PC não é tão bom Mas... Meu PC... Ele é razoável, tá ligado? E por que eu digo que eu aumentei meus FPS? Porque, velho, ali no lobby, como vocês estão vendo, não tá travando, né? Vocês viram que definitivamente não tá travando, tá ligado? Eu posso ficar, às vezes, com um pouco menos de FPS, mas travando, travando não tá, tá ligado? E o que acontece, mano? O boost que eu fiz no Fortnite, que eu usei pra fazer no Fortnite, acabou me ajudando no Minecraft Foi um pouco bizarro E eu postei o vídeo lá testando só no Fortnite E hoje, quando eu fui entrar, eu vi que meu Minecraft tava muito mais leve e tal E eu vi que o dono, o cara que fez o boost de FPS, veio falar comigo e ele falou assim Mano, esse boost funciona pra outros jogos também Se você sentir alguma diferença, você dá um salve Aí eu falei, mano, eu senti diferença Meu Minecraft tá muito liso Então, basicamente, além do boost ter me ajudado lá no Fortnite Porque, pra quem não viu o vídeo, né? Pra quem não curte muito Fortnite e tal O boost dele já tinha me ajudado no Fortnite E agora vai me ajudar no Minecraft, velho Que boost absurdo O boost em questão que eu tô usando e que eu tô falando, ele ainda tá na beta E eu pedi lá pra galera do Fortnite comentar caso eles quisessem Que eu trouxesse o boost quando ele saísse da beta, né? Porque agora não tá liberado Eu recebi porque, tipo, o cara que fez o boost, ele assiste aqui o canal Então ele acabou liberando pra mim, tá ligado? Mas não é pra ninguém ter acesso agora, tá ligado? Enfim, se vocês quiserem, eu posto vídeo aqui no canal quando for lançada a versão final Pra vocês também poderem tá testando, tá ligado, velho? Porque eu sei que boost de FPS ajuda bastante gente e eu morri pro cara, que ódio Eu tenho que matar logo esse cara do meu lado, porque senão ele vai ficar fazendo, mano Um inferno aqui Nossa, o cara, o verde já tá indo pro meio, velho Ah não, o verde Ele tá indo lá pra ilha do outro cara, eu acho O cara aqui do meu lado Enfim, galera, basicamente é isso então, velho E... Deu uma boa ajuda pra mim, velho Vamos ver quantos FPS eu tô aqui agora Tô 500, 300, 390 Tipo, meus FPS são bons Já eram bons, tá ligado? Eu ficava mais ou menos a uns 150, 200 aqui Só que, mano, eu ganhei tipo uns 150, 200 FPS a mais, velho Depois do boost O boost eu expliquei lá, basicamente o que ele faz é desabilitar algumas paradas E, mano, já é o suficiente, tá ligado? Não existe um boost de FPS em si que vai aumentar mais do que o seu PC aguenta, tá ligado? Mas os boost em questão são otimização do seu próprio computador, tá ligado? Então ele vai otimizar seu PC, sua placa de vídeo, sua placa mãe Tipo, o máximo de coisa que ele puder otimizar, ele vai otimizar, tá ligado? Nossa, velho, por que meus hits não pegam, mano? Ô, eu vou acabar perdendo essa partida Faz tempo que eu não jogo Bad Wars Aí os caras falam Esse é o fake, é ruim do Bad Wars Eu sou ruim mesmo Tá ligado? Não tem muito o que fazer não, tio Olha isso, o cara não cai, mano O cara não toma nem que knockback Que p*** é, esse cara tá cheatado e ninguém faz nada nesse servidor Enfim, galera, esse é o boost de FPS, tá ligado? E lá no meu vídeo eu falei, velho Que pra algumas pessoas dá uma boa diferença Pra algumas pessoas não E também, mano, outra parada É o ping, velho Ele também dá uma boa mudada no ping No Fortnite, pra mim, não fez tanta diferença Vou ser bem sincero Não mudou absolutamente nada, tá ligado? Continua o mesmo ping Mas no Minecraft deu uma baixada Então, além de tudo Ele ainda dá uma salvada no ping, né, mano? Então é bem bom pra uma galera aí E como eu falei no meu vídeo lá de Fortnite Vou falar aqui também Provavelmente vai ser pago, tá ligado? Mas é um bagulho que, mano Você não vai gastar muito dinheiro, tá ligado? E às vezes compensa, mano Porque, tipo, você não tem condições de comprar um PC melhor Mano, o cara não toma dano pra trás Ô, dou hit nos caras Os caras continuam retos, irmão Que desgraça Os caras continuam no mesmo bloco Não faz sentido Nossa senhora Que cara desgraçado, velho Ah, mano Os caras tão de complô pra misturar aqui Caiu Bem feito Vem aqui, tiozão Vem Olha isso, mano Os caras não vão pra trás É todo mundo cheatado nesse jogo Olha isso O cara tá na ponte e não cai, velho Impressionante o servidor Todo mundo é hack O cara que tá no meio é hack O cara que tá rushando em mim é hack O cara não toma knockback, velho O cara não vai pra trás Ele é um ser humano indescritível Ele é mágico E o cara ainda tá fazendo time com o vermelho Olha lá no chat, velho O cara tá armando pra vir pra cima de mim os dois, velho Meu Deus Quão ruim tem que ser pra fazer isso, velho Ah, velho Olha isso, o cara cheatado Tira esse hack, lixo Ah, já era, mano Foi destruído ainda É, eu tento trazer partida de Bad Wars, tá ligado? Mas não tem como, mano Pelo menos em Sky Wars é mais fácil Eu já tentei, tipo Algumas vezes gravar Bad Wars Sempre tenho cheatado É impossível você conseguir terminar uma partida, tá ligado? Eu juro que eu já tentei, mano E eu falei que eu já tinha um vídeo de Bad Wars gravado Mas é porque, tipo Eu postei o vídeo E eu já ia gravar o de Bad Wars Só que, mano, aquele dia que eu tentei gravar Eu não consegui justamente por causa do tanto de hack que tem, velho É indescritível o número de hack que tem nesse jogo, velho Os caras não fazem uma limpa, tá ligado? Tá, beleza, mano Tem um monte de gente aqui no meio Ah, deixa eu ver aqui, mano Tô aqui antes de FPS, fi Tô aqui antes de FPS Já dá pra gravar vídeo a 120 FPS, tranquilo Ah, velho Olha isso, mano O servidor A comunidade do servidor inteira é baseada em hack, velho Olha isso, mano Olha isso, mano Ah, velho Eu fico indignado, velho Não é possível Vou ter que voltar com o Lotus Tipo, velho O bagulho só tem cheatado, mano Que que é isso? Uma partida de Bad Wars Eu peguei pelo... Mano, tinha pelo menos dois caras cheatados lá, velho Aquele cara que tava no meio Aquela hora que eu fui ruxar pro meio Aquele cara tava cheatado também Eu tenho certeza Porque o cara não foi pra trás E, mano, impossível, velho Tá impossível jogar aqui, velho Que isso? Quanto mais tempo eu fico longe do... Do Red Sky, mais ele piora, velho Eu tenho que ser o guardinha do Red Sky Vai, vai, vai Vai morrendo, vai Vai morrendo aí já, vai Vem aqui, fiote Vem aqui, fiote Ah, mano Eu não acredito que o cara vai ficar fugindo, tio Ah, mano Quando é um bagulho é outro Eu só fico maluco nesse jogo Aí, ó Todo mundo se batendo Ninguém consegue se matar Todo mundo tem Ender Pio, menos eu Eu também só reclamo, né, velho Mas olha isso, velho Quem é que joga? Ah! Sorte que eu não me joguei Ah, não, não, não Nossa, ainda tá me dando, velho Ai, que susto O cara deu uma leve no badinha, tá ligado? Só foi de base Caiu, não conseguiu pôr o bloco Aqui, ó É assim que faz Ah, moleque Vem, vem Vem, filhote Ah, mano Os caras só correm, bicho Aqui, ó É assim que faz Enfim, ó Tamo 400 FPS 450, né, mano É assim que eu curto, tá ligado? Mano, pra mim realmente deu uma diferença, velho Porque às vezes eu tava Eu tava sentindo dar uma engasgadinha Por mais que eu ficava, tipo, a uns 200 Ahn, 200 e poucos FPS, tá ligado? Ainda assim é meio estranho Quando você pode rodar mais Não Fih, eu tenho muita maçã também, hein? Ah, agora você já era Agora você já era Tá comigo, GG, mano Bom, vou uma saideira Eu acho que vou tirar até a textura aqui pra ir a saideira, velho Porque, né, enfim Ah, outra coisa Se vocês quiserem um vídeo daquela textura Vocês me pedem Nossa, tava 600 FPS Enfim, vocês dão um salve aí nos comentários Fala, nossa, eu quero vídeo dessa textura ali que você tava usando Que eu posso fazer um vídeo dela, velho Eu não libero, tipo, agora, assim, nesse vídeo Porque, mano, vocês tem que me ajudar a render vídeo também, tá ligado? Eu quero postar vídeo sempre Quero postar vídeo com frequência Então eu vou postar vídeo de textura também, se precisar O cara me chamou de hack Não, não era eu Tá tudo bem Já emocionei aqui, achando que alguém tinha me chamado de hack Ai, obrigado Eu sei que eu sou bom Tá, só tinha um baú nesse meio Não tinha mais baú É que eu que sou burro mesmo Não tem nada aí, amigo Uchiha Ah, velho, é óbvio que é um cheatado O cara não sai do lugar Qual que é a graça de jogar um jogo assim, velho? Se ele literalmente burla o jogo inteiro Se fosse, tipo, um cara, sei lá Que bate só de longe Ou que só fica parado Não, o cara faz os dois, tá ligado? Sem dó e nem piedade Ué, não Eu dropei o meu bagulho sem querer, velho Como que eu morri? Como que eu morri? Eu dropei o meu foguete sem querer E eu morri de um jeito que eu não sei que jeito que foi Enfim, velho Se você gostou do vídeo, deixe seu like Se você gostou do boost de FPS, deixe seu like Que eu posso trazer ele aí de novo Quando for liberado, né, mano? Mas lembrando que ele ainda tá na beta Não dá pra liberar na descrição nem nada E, enfim Deixa o like aí embaixo se você curte esse tipo de vídeo aqui, tá ligado? Mano, eu preciso saber se vocês gostam de vídeo tipo de FPS De, sei lá, de umas paradas assim Porque daí eu posso trazer mais, beleza? Então deixa o like Se inscreve também Que tem muita gente que assiste o canal que não é inscrito Então se inscreve Ativa o sininho Que eu ainda tô fazendo live, às vezes, aqui de madrugada Às vezes eu faço umas lives de manhã Umas lives de noite aleatória Então deixa o sininho ativo pra receber minhas lives, tá? Então tamo junto Comenta aí também Que eu sempre respondo as duas primeiras horas Eu tento responder bastante a galera aí Deixar coraçãozinho A galera fica depois pedindo Ah, dá coração, dá coração Que é coração e chega antes, maluco O negócio é assim Enfim Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, falou E tchau